Olá, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor pela Comida. Hoje você vai aprender como preparar um pão de inhame sem glúten e sem lactose que fica muito gostoso, é flexível e o sabor é delicioso. Vamos ver como é feita essa receita? Esta receita de pão de inhame, ela é muito simples, é daquelas receitas que a gente adora. É só misturar todos os secos em uma bacia, bater os molhados no liquidificador e juntar os dois. Só isso, bem facinho. Vamos ver então quais são os ingredientes secos? Então em uma bacia você vai misturar uma xícara de farinha de arroz, essa aqui é a farinha de arroz comum. Você pode substituir a farinha de arroz por farinha de sorgo ou de painço. Meia xícara de polvilho doce, que você pode substituir por araruta. Meia xícara de aveia em flocos finos, você pode substituir por flocos de quinoa, mas vai deixar o pão um pouquinho mais pesado. Uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. E aqui a gente tem meia colher de chá de goma xantana. Eu fiz questão de deixar ela assim ó, na medida, para você ver que ela é nivelada. Não é aquela colher de medir no dia a dia, é essa colher de medida, que tem 2.5 ml. Então agora com uma colher de pau, você vai misturar todos os ingredientes secos, formando um mix de farinhas. E aí depois de misturar, é só reservar. Então agora no liquidificador, você vai adicionar 3 quartos de xícara de água. A água está em temperatura ambiente. 3 ovos, que não são substituíveis. Sem ovos, a receita não dá certo. A gente vai adicionar meia xícara de inhame. O inhame, ele já está cozido e amassado. Se você quiser medir na balança, são 120 gramas dele cozido já, né? Uma colher de sopa de açúcar mascavo, ou qualquer açúcar, não pode ser adoçante. E uma colher de chá de sal. Agora a gente vai bater bem, até liquidificar e fazer uma mistura uniforme. Então agora é só misturar os ingredientes secos com os molhados, né? Com esse que a gente bateu no liquidificador. É bem simples, você vai ver que é bem fácil de misturar. Não precisa sovar a massa, é só misturar tudo. Então agora é só misturar bem. A massa não fica super grossa, não. Uma massa bem gostosa. Você vai perceber que parece que está um pouco mole no começo, mas conforme a goma xantana ela vai ativando, a massa vai ficando mais pesada. É muito importante usar a goma xantana. Se você não usar a goma xantana, você pode substituir ela por goma guar, ou CMC, que é carboximetilcelulose, na mesma proporção. Mas eu prefiro usar sempre a goma xantana, que eu acho que o resultado é melhor. Então aqui, ó, já está pronto. Tem pão mais fácil que isso, é só misturar. Certinho aqui, ó. Ó, a massa é um... Grossinha. Dá pra ver bem a textura dela aqui. Ela deu uma encorpadinha com a goma xantana, ó. Pode ver que ela já está um pouquinho mais pesada. E agora a gente vai transferir pra forma. E esperar crescer. Então agora você vai transferir o pão pra uma forma. Essa aqui que eu estou usando, ela tem 23 centímetros de comprimento. E tem 9 centímetros de largura. Ela é uma forma de silicone, por isso não precisa untar. Se você usar uma forma comum, né, de alumínio, você precisa untar com um pouquinho de óleo. E polvilhar um pouquinho de farinha de arroz pra garantir que o pão vai sair depois. Então agora com a espátula, você vai pressionar assim o pão, né, pra nivelar ele. Eu começo sempre com a espátula, mas na verdade eu gosto de molhar as mãos e apertar a massa que eu consigo sentir melhor. Então eu molho a ponta dos dedos e aí eu venho aqui e vou pressionando pra deixar a superfície bem retinha. Então molho a ponta dos dedos com água e vai pressionando. Então agora já tá aqui, ó, bem niveladinha. E esse pão precisa crescer aproximadamente 45 minutos. Então agora a gente vai levar ele pra descansar e crescer. Então agora vem a uma parte muito importante. Você precisa esperar o pão fermentar, o pão crescer. Esse pão aqui, ele vai chegar ao topo da forma. Quando ele chegar no topo da forma, ele tá pronto pra entrar no forno. Isso vai demorar aproximadamente 45 minutos. Vai depender muito da temperatura da sua cidade. Se tiver mais calor, ele costuma fermentar mais rápido. Se tiver mais frio, ele pode demorar um pouquinho mais. Eu gosto sempre de fazer um truque, que é colocar a forma dentro do micro-ondas. Mas o micro-ondas está desligado, ele não tá ligado. No micro-ondas, daí eu coloco uma xícara ou duas xícaras de água quente. Que aí vai criar uma espécie de estufa e o pão cresce mais rápido. Aqui no sul costuma ser mais frio, então costuma demorar mais o pão pra crescer. Fazendo esse truque, ele cresce mais rápido. Então agora, depois de uma meia hora que o pão já tá crescendo, ele tá quase chegando no topo da forma. E agora você vai pré-aquecer o forno a 180 graus. O pão precisa entrar no forno com a temperatura já quente. Então agora o pão tá crescendo mais ou menos uns 50 minutos. Ele já chegou aqui ao topo da forma. E agora uma dica é, você pega um pincel e pincela a água delicadamente. Essa água aqui, ela vai ajudar a grudar as sementinhas. Mas ela também ajuda a deixar o pão mais corado, né? Porque o pão sem glúten costuma ficar assim mais branquinho. Então quando você pincela a água por cima do pão, isso ajuda a deixar a superfície mais douradinha. Eu tô pincelando aqui. E depois eu vou colocar as sementinhas de chia com um pouquinho de gergelim. Isso é uma decoração opcional. Mas eu acho que fica bonitinho, né? Dá uma crocânciazinha extra pra casquinha. Aqui é com bastante delicadeza, tá? Bem delicadinho. Agora eu vou polvilhar aqui as sementinhas. E esse pão aqui, ele já tá pronto pra entrar no forno. O forno já está aquecido a 180 graus e ele vai assar mais ou menos uns 45, 50 minutos. Então você fica de olho. Agora já faz uns 5 minutos que o pão saiu do forno. Já consigo encostar a mão na forma e agora tá na hora de tirar de dentro dessa forma. Porque senão ela vai suar e vai murchar a lateral do pão. Então agora é só esperar esfriar por completo antes de cortar. Então agora o pão já tá esfriando mais ou menos uns 40 minutos, uma meia hora. Ele já tá frio. E agora a gente vai cortar. É muito importante você esperar o pão esfriar, porque se você cortar o pão quente, ele vai ficar abatumado, vai ficar gosmentinho por dentro e não é legal. Então pra fatiar o pão, você sempre usa uma faca de serra. Olha só que textura bonita. Olha só que flexível. E ele não esfarela quando você, vamos supor, vai tentar espalhar alguma coisa em cima, ele não vai esfarelar. E ele é macio. Tem uma casquinha mais ou menos crocante. E a cor dele, que bonitinho, ó. Bem gostoso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de pão de inhame de liquidificador, que é super facinha. Espero que você faça em casa. E se você fizer, conta pra mim o que você achou. Compartilha também esse vídeo com alguém que gosta de fazer um pãozinho caseiro em casa. E se você ainda não é inscrito aqui no Amor Pela Comida, se inscreva que sempre tem vídeo novo toda semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho